Fala galera, eu sou o Lucas Aumente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou mostrar pra vocês os smartphones que vale mais a pena você comprar, tanto aqui no Brasil ou importado, vou citar os que não são vendidos no Brasil, mas você pode encontrar aqui também, abaixo de R$1.000,00. São os melhores do ano e eu testei praticamente todos eles. Eu vou falar pra vocês as especificações, os preços e vou deixar os links aí na descrição também, se eu conseguir algum ponto de desconto, eu vou deixar aí. Se você pensa em presentear alguém ou quer trocar de smartphone, esses aqui são os melhores. Cada um deles vale muito a pena, ainda mais com essa faixa de preço que eles estão. Vamos começar a lista com o Redmi Note 5, que foi um smartphone que fez bastante barulho quando ele foi lançado, a galera comentou bastante. Ele é um smartphone que tem uma câmera dupla de 12 mais uma câmera de 5 megapixels, tem uma tela de 6 polegadas, um processador Snapdragon 636 com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento e tem uma bateria de 4.000 mAh. Tá na faixa aí dos R$599,00, então ele tá bem baixo. Quando ele foi lançado ele tava muito mais caro. O pessoal acaba esquecendo ainda esse smartphone até dos próximos que eu vou falar. Vai lançando um, vai lançando, vai lançando outro. E esquece que há pouco tempo atrás foi lançado um smartphone muito bom, que é o Redmi Note 5. O link dele vai estar na descrição, assim como todos os outros. Ele é um ótimo smartphone, o design ali padrão da Xiaomi não é aquele smartphone super bonito. É um smartphone que você vai conseguir jogar todos os jogos da Google Play, tirar ótimas fotos, uma bateria pra durar mais de um dia. Então, é um ótimo smartphone. O próximo é o Mi A2 Lite, que vem com Android puro, a galera comentou bastante. Eu fiz vídeo aqui no canal também e vou deixar aí na descrição linkado vídeos também. Ele é um smartphone muito bom e tá com uma faixa de preço muito boa também, pelo que ele oferece. Ele tá com uma câmera dupla traseira de 12 mais uma de 5 megapixels, uma tela de 5.84 polegadas, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. O processador dele não é dos mais novos, o Snapdragon 625, mas o seu ponto forte com certeza é a bateria de 4.000 mAh, que dá pra você passar mais de um dia. E ele também tem aí o Android One, né? Ele tem o Android puro, você vai receber atualizações mais rápidas diretamente da Google, sem passar por modificações e tudo mais. Então, atualização e bateria com certeza são os pontos fortes. E também é um smartphone que vai dar pra você jogar, tirar ótimas fotos tranquilamente. E ele tá custando aí na faixa dos 700 reais, isso mesmo. Quando ele foi lançado eu tava 900, quase no preço do 6.2 normal, mas agora o preço já tá lá embaixo de praticamente todos esses smartphones que eu vou falar aqui pra vocês. Nokia X6 foi um dos aparelhos que eu mais gostei de testar também, da Nokia, foi o primeiro smartphone com Android que eu peguei da Nokia e eu gostei bastante. Ele tem uma câmera dupla de 16, mais uma câmera de 5 megapixels, uma tela de 5.8 polegadas, um processador Snapdragon 636, 4G memória RAM, 64G armazenamento, uma bateria de 3.060 mAh e tudo isso na faixa dos 839 reais. Também tá muito em conta, confesso que quando eu fui fazer essa lista eu fiquei, meu caramba, é esse o preço mesmo? Caiu tanto assim? Então tá bem barato. Outra coisa que eu vou comentar pra vocês, eu vou deixar os links de compra aí na descrição. Eu vou escolher a melhor loja, eu sei que na Gearbest tá com o frete bem alto, tipo, se você vai comprar um smartphone o frete tá 200 reais, 250 reais, mas mesmo assim tá compensando, porque o valor dos smartphones estão mais baixos. Em outras lojas pode tá o valor, eu tava fazendo uma comparação assim, olhei na Gearbest o valor tá tipo 200 reais de frete, aí eu olhei em outra loja o valor do frete tá tipo 20 reais, só que o produto tá 200, 300 reais mais caro, então acaba dando na mesma. Então você tem que olhar isso também, fala, pô, o frete aqui tá 20, mas o produto tá 200, 300 reais mais caro, então tem que olhar isso daí também. Vou deixar o link na descrição e se você quiser pesquisar preços aqui no Brasil de pessoas que estão importando e vendendo aqui, vai ver que tá muito mais, muito mais caro, mesmo comprar aqui no Brasil, mesmo assim com isso, com a taxa e com o frete ainda vale a pena você importar, dependendo do smartphone. E esses são smartphones realmente que valem a pena, seus smartphones bons, que você não vai ter dor de cabeça. O próximo smartphone é o Nova 3i da Huawei. Eu não testei esse smartphone, mas ele tem ótimas fiscações, tá vindo pra mim, logo mais eu trago unboxing, review também pra vocês. Mas pra quem gosta da Huawei, é um smartphone muito top e também ele é um dos mais caros aqui dessa lista, mas ainda tá abaixo dos mil reais. Eu testei o Nova 2, o Nova 2i e são smartphones muito bons. Ele tem uma câmera dupla de 16 mais uma de 2 megapixels, uma tela de 6.3 polegadas, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, uma bateria de 3.340 mAh e tá na faixa de R$959. Ele é um smartphone também muito bonito nesse estilo aí, que vai mudando a cor. É um smartphone muito bonito mesmo, acho que um dos mais bonitos dessa lista aqui. O Redmi Note 5, Mi A2, alguns outros que eu vou falar ainda aqui, já adiantando pra vocês, são do mesmo estilo, porque são da Xiaomi e tal. Claro, tem os modelos diferentes também, mas o Nova 3i é muito bonito. Comentem aí o que vocês acham desse smartphone, o que vocês acham desse estilo de design aí, mudando a cor, a traseira de vidro, eu acho que ficou bem sensacional. Não sei se seria enjoativo, mas é muito bonito. O próximo smartphone é o Redmi Note 6 Pro, um smartphone que eu testei, fiz o review há pouco tempo e é o que eu mais lembro aqui, até praticamente decorei as especificações. Ele tem uma câmera dupla de 12 mais uma de 5 megapixels. Ele tem uma câmera dupla frontal também, foi uma das melhores câmeras frontais que eu vi, ainda mais com essa faixa de preço que ele tem. Ele recorta muito bem o modo retrato dele, consegue desfocar bastante o fundo e sem errar no recorte. Ele tem uma tela de 6.26 polegadas, um processador de Snapdragon 636, 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. E uma bateria de 3.900 mAh. Esse modelo que eu acabei de falar, ele tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Tem a versão com 4 e 64 também, mas a diferença de preço está um pouco alta entre um e outro. Então, às vezes, compensa você comprar esse e colocar um cartão de memória, que você vai ter o mesmo desempenho, as mesmas câmeras e praticamente a mesma coisa. Ou seja, o Samsung vai ter mais armazenamento, porque ele está custando aí na faixa dos 670 reais. Então, está bem em conta. O preço está lá embaixo, comparado ao que tem mais memória. Mas, vou deixar as duas versões aí na descrição se você quiser mais memória também. E por último, a gente tem o Mi 8 Lite. É um smartphone muito bonito, que está subindo o preço. O meu eu comprei aqui no Brasil e eu paguei 1.300 reais, 1.299. E agora, eu não encontro por menos de 1.500 reais. É tipo, ele está nessa faixa de 1.500. Ele subiu até na loja, que eu vou deixar o link aí na descrição, ele estava na faixa aí dos 800. Agora, ele já está para 950. Mesmo com cupom ou com descontos, ele está ainda mais caro. Está subindo o preço. Eu acho que a empresa fez e falou, meu, está vendendo demais. O aparelho é bom. Está barato? Vamos aumentar o preço. O pessoal está comprando. Então, compre antes que aumente o preço. Ou se eu conseguir um cupom, eu vou deixar também aí na descrição para vocês, do Mi 8 Lite. É um smartphone que eu acho muito bonito. Estou testando ele agora no momento também. Estou até, depois desse vídeo aqui, eu vou começar a gravar a review dele, gravar algumas cenas. É um smartphone muito bonito, da Xiaomi, um dos mais bonitos. Ainda mais, ele está custando menos de mil reais. Ele tem uma câmera dupla de 12 mais uma de 5 megapixels, a câmera frontal de 24, uma tela de 6.26 polegadas, 4 GB de memória RAM, 64 de armazenamento, um Snapdragon 660. É uma bateria de 3.300 mAh. E tudo isso na faixa dos 950 reais. Como eu falei para vocês, o link vai estar na descrição. Claro, se você somar o frete mais a taxa, ele vai passar dos mil reais a algum desses modelos. Mas, mesmo assim, o smartphone em si custa menos de mil reais. E vai que você não é taxado também, né? Não devemos não contar com isso, mas, quem sabe? Então, o link deles está na descrição. Comenta aí o que vocês acharam. Se eu esqueci de alguns smartphones que falam, meu, como assim? Esse smartphone também é muito bom e vale muito a pena. Comenta aí que eu trago aqui no canal também. Eu estou pensando em fazer uma lista com os aparelhos de mil a dois mil reais que vale a pena você importar. Tipo, os tops que vão concorrer com smartphones que custam, sei lá, 3 mil, 2 mil e pouco aqui no Brasil. E, às vezes, são até melhores. Com o OnePlus 6T, que tem leitor digital na tela. Só vocês comentarem que eu faço outra lista. E se a galera deixar bastante like, eu também já começo a fazer. Eu já comecei a montar aqui. Só falta colocar as especificações, preencher tudo certinho. Porque dá um trabalho, ó. Deixar tudo certinho, pegar todos os dados, links, depois arrumar na descrição. Só vocês deixarem um like que eu faço a segunda lista. Ou de acessórios também. Só vocês comentarem que gostou do vídeo, deixa seu like e se inscrever no canal. A galera fala que eu falo muito rápido. Tem gente que fala que eu falo muito devagar. Então, me tirem essa dúvida. Porque, realmente, eu estou acelerado aqui. Então, comenta aí. E é isso aí, galera. Valeu!